Se eu tiver visto de estudante negado, pode atrapalhar um processo de EB2-NW? Sim e não, né? Depende porque que esse processo de estudante foi negado e qual foi a fundamentação dessa negativa desse processo. Então, é importante você olhar direitinho qual foi isso. Um tese? Não, porque é um visto de não imigrante e um visto de imigrante. No visto de imigrante, você vai justificar ali todas as suas razões pelas quais você acha que você é elegível pra ele. O que não tem nada a ver com um visto de estudante. Mas eu particularmente não gosto, quando a sua intenção é entrar nos Estados Unidos e realmente fazer uma aplicação de um visto EB2, às vezes as pessoas gostam da receita de ó, não, tira um visto de estudante porque pode ser mais confortável e isso vai trazer pra você aí uma segurança em status, onde a gente vai aplicar um ajuste de status dentro dos Estados Unidos, mas você vai poder de repente ficar tranquilo aí por causa do seu visto de estudante se você não sair e entrar e continuar estudando. Não é errado, né? Não dá pra gente dizer, não, isso aí tá errado, isso é absurdo. Não, mas às vezes isso é desnecessário. Basta você fazer um planejamento bacana, conversa sempre com o seu advogado, escute o que ele tem pra dizer e escute a estratégia dele. Porque aí, baseado na estratégia dele, ele vai saber te orientar. Do começo, meio e fim. Se alguma coisa der errada, ele vai saber como consertar, porque ele sabe enxergar o todo. Não começa a buscar coisa de um, de outro, de outro, de outro, na internet, de amigo, de amigo, de amigo. Não faz isso. Escolhe um foco, foca naquilo, segue aquela estratégia que foi traçada, fecha os ouvidos pro resto, segue aquele planejamento que com certeza absoluta, seu advogado vai saber te orientar, seja ele quem for. Então, vamos lá.